Graças e paz meus irmãos, Roberto Reis mais uma vez com vocês na sequência da série Roberto Reis do CD Surpresa. E agora vamos partir para a sexta música do CD e essa sexta música ela traz por título Solidão. Essa canção é uma continuação da música Eu Era do Mundo e foi a primeira música que eu escrevi na minha vida contando meu testemunho de conversão. E nessa música Solidão eu relato a solidão que eu vivi no passado e aquele vazio que eu tinha antes de conhecer Jesus e agora foi preenchido pela presença de Jesus. E é por isso que eu convido você para assistir esse vídeo e compartilhar ele com mais pessoas para que o vazio dessas pessoas possa ser preenchido por Jesus e a solidão possa ser substituída pela presença de Jesus. Amém meus irmãos? Mas antes de entrar no vídeo eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal Composições Roberto Reis. Tá aí ó, eita, tá vendo aí? Composições Roberto Reis, se inscreve lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com mais pessoas. E se você ainda não me segue nas minhas páginas, eu gostaria que você fosse lá na fanpage, Roberto Reis já tá aqui e me seguisse lá na fanpage. Também tem o meu Instagram, já tá aqui também ó, arroba robertoreis863 e no Quai Vídeos também, que vai estar disponibilizado esses vídeos e outros vídeos mais. Tá bom gente? Deus abençoe e bora pro vídeo! Eu me cansei de procurar Uma saída Eu já estava Para pôr na vida um fim Solidão É um caso resolvido E para sempre Porque hoje graças a Deus Eu sou um crente Solidão Solidão não temo em mim Solidão foi embora E quem me acompanha é Jesus Aquele mesmo que morreu na cruz Eu sou um crente Eu sou um crente E hoje Eu sou um crente Eu sou um crente Ao meu lado está Estou feliz para sempre Desde sempre vou te explicar, amigo Enquanto Jesus estiver comigo Terei motivo de sobrar pra cantar Solidão é a causa Do teu choro e lamento E pra onde fugir deste sofrimento Sei que procuraste uma religião Solidão é um mundo sem saída Emergência Aceite o homem que resolve tudo com urgência Jesus Cristo é a única solução A solidão Solidão foi embora E quem me acompanha é Jesus Aquele mesmo que morreu na cruz Ressuscitou e hoje ao meu lado está Estou feliz para sempre Desde sempre vou te explicar, amigo Enquanto Jesus estiver comigo Terei motivo de sobrar pra cantar Pra louvar Solidão foi embora E quem me acompanha é Jesus Aquele mesmo que morreu na cruz Ressuscitou e hoje ao meu lado está E quem me acompanha é Jesus Aquele mesmo que morreu na cruz E quem me acompanha é Jesus Aquele mesmo que morreu na cruz E sobra pra cantar